De Castro Alves, Navio Negreiro, Tragédia no Mar 1 Estamos em pleno mar, dodo no espaço, brinco luar, dourada borboleta E as vagas após ele correm, cansam, como turba de infantes inquieta Estamos em pleno mar, do firmamento os astros saltam como espumas de ouro O mar, em troca, acende as ardentes constelações do líquido tesouro Estamos em pleno mar, doze infinitos ali se estreitam num abraço insano Azuis, dourados, plácidos, sublimes, qual dos dois é o céu, qual o oceano? Estamos em pleno mar, abrindo as velas ao quente arfar das virações marinhas O veleiro brigue e corre a flor dos mares, como roçam na vaga as andorinhas De onde vem? Onde vai? Das naus errantes, quem sabe o rumo se é tão grande o espaço Neste saaro os corcéis o pó levantam, galopam, voam, mas não deixam traço Bem feliz quem ali pode, nesta hora, sentir deste painel a majestade Embaixo o mar, em cima o firmamento e no mar e no céu a imensidade Ó, que doce harmonia traz a brisa, que música suave ao longe soa Meu Deus, como é sublime um canto ardente pelas vagas sem fim boiando à toa Homens do mar, ó rudes marinheiros tostados pelo sol dos quatro mundos Crianças que a procela calentara no berço nestes pélagos profundos Esperai, esperai, deixai que eu beba esta selvagem livre poesia Orquestra é o mar que ruge pela proa, o vento que nas cordas assobia Por que foges assim, barco ligeiro? Por que foges do pavido poeta? Ó, quem me der acompanhar-te à esteira, que semelha no mar dou do cometa Albatros, albatros, águia do oceano, tu que dormes das nuvens entre as gasas Sacode as penas, leviatando o espaço Albatros, albatros, dá-me estas asas 2. Que importa do nalto o berço, de onde é filho qual seu lar Ama a cadência do verso que lhe ensina o velho mar Cantai, que a morte é divina Resvala o brigo e a bolina como um golfinho veloz Presa ao mastro da mazena Saudosa bandeira cena As vagas que deixa após Do espanhol as cantilenas Requebradas de langor Lembram as moças morenas As andalusas em flor Da Itália O filho indolente Canta a Veneza dormente Terra de amor e traição Ou do golfo no regaço Relembra os versos do taço Junto às lavas do vulcão O inglês marinheiro frio Que ao nascer no mar se achou Porque a Inglaterra é um navio Que Deus na mancha ancorou Rijo em toa pátrias glórias Lembrando orgulhoso Histórias de Nelson e de Abiqui O francês predestinado Canta os louros do passado E os loureiros do porvir Os marinheiros helenos Que a vaga Iônia criou Belos piratas morenos Do mar que Ulisses cortou Homens que fide as talhara Vão cantando em noite clara Versos que o mero gemeu Nautas de todas as plagas Vós sabeis achar nas vagas As melodias do céu Três Desce do espaço imenso Ó águia do oceano Desce mais Ainda mais Não pode o olhar humano Como teu mergulhar no brigo e voador Porém Que vejo aí Que quadro de amarguras Que canto funeral Que tétricas figuras Que ser infame viu Meu Deus Meu Deus Que horror Quatro Era um sonho dantesco O tombadilho Que das luzernas A vermelho brilho Em sangue a se banhar Tinir de ferros Estalar de açoite Legião de homens negros Como a noite Horrendos a dançar Negras mulheres Suspendendo as tetas Magras crianças Cujas bocas pretas Regam o sangue das mães Outras moças Mais nuas Espantadas No turbilhão De espectros Arrastadas Em ânsia E mágo avans E ri-se A orquestra Irônica Estridente E da ronda Fantástica A serpente Faz do das espirais Se o velho arqueja Se no chão Resvala Ouvem-se gritos O chicote estala E voam Mais e mais Presa nos elos De uma só cadeia A multidão Faminta A cambaleia E chora E dança Ali Um de raiva Delira Outro enlouquece Outros Que de martírios Emblutece Canta Gême E ri No entanto O capitão Manda a manobra E após Ficando o céu Que se desdobra Tão puro Sobre o mar Diz do fumo Dizem-me vós Senhor Deus Se é loucura Se é verdade Tanto horror Perante os céus Ó mar Por que não apagas Com a esponja De tuas vagas De teu manto Este borrão Astros Noites Tempestades Rolai das imensidades Varrei os mares Tufão Quem são estes Desgraçados Que não encontram Em vós Mais que o rir Calmo da turba Que excita A fúria do algoz Quem são Se a estrela Se cala Se a vaga Presta resbala Como um cúmplice Fugaz Perante a noite Confusa Diz-o tu Severa musa Musa Liberre Maldaz São os filhos Do deserto Onde a terra Esposa a luz Onde voa Em campo aberto A tribo Dos homens nus São os guerreiros Ousados Que com os tigres Mosqueados Combatem na solidão Homens simples Fortes Bravos Hoje míseros Escravos Sem luz Sem ar Sem razão São mulheres Desgraçadas Como a garo Foi também Que sedentas Ao quebradas De longe Bem longe Vem Trazendo Contíbios Passos Filhos E algemas Nos braços Na alma Lágrimas E fel Como a garra Sofrendo tanto Que nem o leite Do pranto Tem que dar Para Ismael Lá nas areias Soberto só Vendo a peste Ao som Ao som do assolto E risão Senhor Deus Dos desgraçados Dizei-me vós Senhor Deus Se é delírio Ou se é verdade Tanto horror Perante os céus Ó mar Por que não apagas Com a esponja De tuas vagas Do teu manto Este borrão Astros Noite Tempestades Rolai Das imensidades Varrei Os mares Estufão Seis E existe um povo Que a bandeira Empresta Para cobrir Tanto infame Cobardia E deixa Transformar-se Nessa festa Em manto Impura De bacante Fria Meu Deus Meu Deus Mas que bandeira É esta Que impudente Na gávea Tripodia Silêncio Musa Chora Chora tanto Que o pavilhão Se lave No teu pranto Aure verde Pendão De minha terra Que a brisa Do Brasil Beijo e balança Estandarte Que a luz Do sol Encerra E as promessas Divinas Da esperança Tu que Da liberdade Após a guerra Fosse hasteado Dos heróis Na lança Antes te houvessem Roto na batalha Que servires A um povo De mortalha Fatalidade Atroz Que a mente Esmaga Extingue Nesta hora O briga imundo O trilho Que Colombo Abriu na vaga Como um íris No pélago Profundo Mas é infâmia Demais Da etérea Plaga Levantai-vos Heróis Do novo mundo Andrada Arranque Esse pendão Dos ares Colombo Fecha a porta De teus mares Sous-titrage